Música Sorry, I ain't got no money I'm not trying to be funny But I... Mas não pega não, ô capu Rapaziada Aqui, aqui, aqui PIX Aqui é o líder da partida Minha calma Se alguém quiser virar o líder, só Se eu não fico Como é, como é, B? Vou ficar B não? Não entendi Se eu quero ficar B? Ah, não, quero não Faz seu setup aí Na B Com C só Direitinho Já, já pega Olha a cura Último jogador vivo Cara, eu tenho delay pra matar É que porra é essa Parece que os caras mataram Outro queim Basta, bota, tá Navante Vem estão, vem estão se A A Não, não, rapaz Não, 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 nem Tem dedo Tem rato Tô entrando B Último jogador vivo Ó, garoto Spike plantar Alissa Coisa de passar Carreira criada Inimigo no ar Tem mais Tô quebrando a parede aqui Tô quebrando a parede aqui Resta um inimigo Bike no chão A Te curando Restam 30 segundos Carrega Recarrega Recarrega Vão Estar bravamente Pra voltar à luz Larga pra Mostraria Correta Toma cuidado Carreta Coloca Aqui Carreira criada Recarregando Para você No ar Não dá No ar Não dá Vou tentar com o deleu En Strike plantada Recarregando Recarregando No ar No ar Recarregando Eu vou Lá vai Caraca, seus jogos tá bugado também, ou só o meu? Ninguém vai desanimar o nosso mundo. Hora de se equipar. Quem comprou arma aí, quer vendar? Comprar. Correta. Calando granadas pra... Ganar lá. No ar. Todos a... Falamos aqui. Inimigo no ar. Inimigo no meio. Não dá. Spike no chão. Meio. Pra você. Aqui. Parede erguida. Recarregando. Vá dos meios. Pai dos meios. Puxa. 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 Magistral. Caraca, meu jogo tá bugadar. Último jogo tá espugadão. Caste louco. Puxa. Puxa. Inimigo no meio. Parede erguida. Puxa. Puxa. Puxa no meio. Puxa. Puxa. Você. Está. Vulnerável. A arma vou eliminar. Puxa. Sei exatamente como isso. Puxa. Último jogador vivo. Puxa. Chega. Lá vai falcão. Puxa. 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 Alguém tá dando cara aqui no... Puxa. S New想, F takes. Atsir. Confortz! Clicking up in. Inimigos. Removed... Você jogou! Inimigo nãove. Descania. Plata-o. Está olhando a cara. Na lá, não tem um video. Está drin. Speed pepperoni. Spike plantado. L adolescenton em um inimigo. Puxa batido. Dur evitou o jogador vivo. hell real. Palmito final. Calma, calma. Ultimates. Que ele entrou dentro da pista. Isso que meu jogo tá bugado pra caralho. Se for pra cair, caiam perto de mim. Tá bugadão, tô tendo todas as por... Torreta, p***. Torreta, p***. Torreta, p***. Torreta, p***. Eu não sei, papai, p***. Eu mereço, papai, p***. Panjão, p***. Jogarão, p***. Jogarão, p***. Jogarão, p***. P***. Cesta é um inimigo. Dedê. A ver... Isso que eu vi. Pega ele. Na nada! Tá fechando muito mal e rápido. Tá bugado, eu tô sentindo isso, cara. Olha só. Ó, a internet. Rapaziada, agora que eu tô entendendo porque que tá meio bugado. Já aconteceu com vocês? Quando vocês vai trocar de arma, clica pra trocar de arma, eu fico... Internet isso aí, uai. Fico lá. Finalizei. Ficando. Vai faltar. Taroa. Taroa. Taroa! 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 общa! Parede erguida! Uma galera no ar. O했ão caiu maluco tava ali, né? Tem gente B, tem gente B. Corre, bugie! Calma aí que eu dou vida aí pra quem precisa! Paranhas com Pelco! Pique no chão a- Ticura. Recomarão. Resta um inimigo sem carga... Pique tá aqui, né? Resta um 30 segun... Hi passou, passou! acabou para o jogador de questão 10 segundos falando granada expansão instalando granada expansão vai dar tempo o granada expansão boa um dia que alguém valorante com a internet alguém comprou isso para mim e aqui o joia tem moral para mim alguém comprou essa então essa é obrigatis barreira criada você está vulnerável não pode entrar no dedo aí se uma rodada antes da gente perde mesmo instalar uma boa chuba de fogo pode ser que o chão meio aqui resta um inimigo aqui magistral sem cargas troca de lado ataua preparem se vamos lutar mais uma vez é invadir o que agora bora 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 ó tô segurando para dar a facada não dá e cai a caiu voltou internet aqui último jogador qual que é essa parede aí cara que o meu tá bugado só coisa eu caí rapaziada benete tá unido o que é que eu tô com esse pai colocando lá vai cá acabou mais um caiu caraca Cara, alguém quer plantar, porque... Vai que tô com a Spy. Colocando... Lá vai, cara. Porém, assim. A Spy caiu pra você. Eu não sei. Tenta segurar. Outra chega. Sem cara. Granada expansiva. Variável, elimina. Correta, pó. Sem prazo. Último jogador viva. Nesta um inimigo. Caramba, cara. Clutch. Friamente calcou. Caiu. Match. Vamos levá-los ao descanso eterno. Hora do teste prático. Está a posse. Aqui. Abre todo o dia. Eu não vou rápido. Você está vulnerável. Hora da caçada. Vê. Parede erguida. Vai plantar. Lá vai, foda. Vou fazer um jogo possível. Vai. Magistral. Mesmo com vantagem numérica, tudo pode acol... Lembre-se. Vai cair a... Valeu, parça. Valeu. Está aí direto na sequinha, rapaziada. Se você quiser que eu vou aí. Se você quiser. Para pelo rato. Não tem 12 no rato, hein? 2. 12. Vai, volta lá. Garuda alto. Não tem ninguém viciada. Plantando, plantando. Instalando granada expansiva. Instalando granada expansiva. Instalando granada expansiva. Instalando. Resta ruim nenhum. Bagueira criada. Recarregando. Vitória dos atacantes. Tamo junto. Foi mal. A internet é boa aqui. Não deu de jogar. Valeu, velho. Ai. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri